Música 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 Maquejado do Bacino Barcino, é bem que tem que ir, é forró boca a boca Eu tenho um prazer de encontrar essa galera mais uma vez, Samila França O meu amigo Alves A vaquejada já é um sucesso né Coronel Alves, tá bom Coronel Alves, isso É um prazer estar com você mais uma vez A gente que faz forrózão na TV O Bolsonaro já respira mais uma vez forrózão na TV É verdade, o prazer é todo nosso Mais uma vez aqui com você forrózão na TV Você que tá com a gente desde o início Isso teve comecinho no boca a boca Há dois anos atrás O que fez agora dois anos Agora no meio de outubro E eu tô muito feliz em estar aqui novamente Nessa vaquejada linda O Rio Grande do Norte é diferente O Rio Grande do Norte é diferente pelas grandes festas Um povo muito forrózeiro, receptivo, maravilhoso E que curte forrózão boca a boca Que tá abraçando boca a boca de braços abertos né Você meu amigo Alves Cabo Toda turma que faz o 93 Forrózão no 93 Toda turma de Mossoró Fabinho Pocino, Laurinho Pocino, Fabinho Pocino Nós só temos a agradecer o carinho dessa galera maravilhosa Muito bem, minha amiga Samila Foi difícil encaixar o pé de serra eletrônico estilizado? Não, de jeito nenhum E você viu que nesse intervalo aqui desse show Estamos todos suados Porque Mossoró ferveu Boca a boca tá de parabéns É o meu orgulho de estar cantando uma banda como essa E o estilo é esse Olha aquele shot swingado Pesado e arrochado E com essa cobertura Forrózão na TV Como sempre Nosso amigo Raísso aqui Nosso parceiro De longas datas E é isso aí Forrózão Boca a Boca é isso aí Queria dizer uma coisa Tem a música nova que tá tocando 93 Nosso forrózão no Mossoró também Eu ainda vou ver Na sua voz e também na voz do Coronel Alves A música já é um sucesso E o povo aprova realmente É mais uma promessa do Forrózão Boca a Boca A música né Ela veio pra emplacar a sua entrada na banda Somou Somou bem mesmo Com certeza A música eu ainda vou ver Tem composição de Renato Moreno Nosso amigo Tá de parabéns Tá sendo muito aceita no mercado A galera já canta É uma música que promete Que tem letra E que cada um de nós Se identifica um pouco com essa música Então É Eu ainda vou ver Se Deus quiser Vai dar certo Vai dar certo Tudo vai dar certo Meu amigo Coronel Alves Sucesso cada vez mais Sabemos que o Forrózão na TV Tá sendo de portas abertas pra você Pra Samila Pra todos vocês Que realmente faz o Forró de igualidade É um Forró Pé de Serra Eletrônico Estilizado Sem perder as suas características Com certeza O Forrózão boca a boca Traz essa característica Diferente das outras Como eu sempre digo O repertório é diferente Da pegada estranha Entendeu E vou mandar abração Pra todos os fãs Do Forrózão boca a boca Todos os nossos seguidores E eu ainda vou ver Você bebendo Sofrendo E chorando por mim Novo sucesso Do Forrózão boca a boca Essa música que tá No nosso novo CD E aguardo aí Grandes novidades Vamos fazer o clipe Dessa música Pra você divulgar aqui No Forrózão na TV E em dezembro Tá vindo aí O nosso mais novo DVD Pra você que curte O Forrózão boca a boca Fique aí no aguardo Porque aí vem muita novidade Muita coisa boa Música nova E nós vamos estar aqui Trabalhando com o maior carinho Pra levar o melhor da música A todos vocês Forrózões É isso aí minha gente Borra boca a boca E por trás de uma grande banda Sempre tem um grande empresário Meu amigo Paulo César Feitosa Participar com a gente Do Forrózão na TV Vivenciando esse momento Que o Forrózão boca a boca Vem aqui na cidade de Mossoró Uma grande vaquejada Ó Raílson Eu quero primeiro agradecer a você Porque você é um amigo De primeira hora Sempre esteve com o Forrózão boca a boca Desde o início E eu tô muito feliz Agradecer ao Fábio Possino Meu irmão Fabinho Possino Boca a boca A história do boca a boca Começou em Mossoró E eu tô feliz Essa multidão Boca a boca e garota safada Duas bandas que a mistura É sucesso E eu tô aqui radiante E agradecer a você Meu amigo Raílson Que vem fazendo essa cobertura maravilhosa E você Que só faz a cobertura Dos grandes sucessos Me diz uma coisa Você como advogado Mas você vivenciava as bandas de forró Alguém já chegou a criticar o início E dizer Paulo Isso não vai dar certo não Siga a tua área que é melhor Olha Raílson Eu sou advogado há 22 anos E sou músico Eu toco violão Eu toco claridade E a minha família é muito envolvida no entretenimento Eu sou advogado de outras bandas Então apesar de ser advogado Eu sempre tive envolvido no entretenimento E o projeto Boca a Boca É um projeto que está nas minhas raízes E eu fico feliz Porque apesar de não ser a minha atividade principal Eu estou contemplado em saber Que a musicalidade da banda Atende ao gosto Do Rio Grande do Norte Do Ceará Do Nordeste Do Brasil E do país Eu ainda vou ver Eu vou te ver perninho pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você é bebê e o seu treino Se curando por mim Se trabalhar E desligar o meio do que me fez chancar Eu acolho meu, Alviz! É meu amigo, Daniela! E eu vou te ver Está tudo bem, não se tem quanto a beleza Carrião, carrião! 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 Ainda você, você tá vendo, sou feito, falando que tá funcionando comigo Eu vou sim, eu vou te impedir e pra voltar pra mim Mas ainda você, você tá vendo, sou feito, falando que tá funcionando comigo Tu vai pagar, você tá tendo o fundo da dor e eu é meu Agora tá melhor, agora tá melhor Ainda você, você também é melhor seu, meu Se eu vou andar por mim, que si Eu vou te bem pedindo pra voltar Tchau, tchau. Eu não vou ver Yeah, yeah Isso aqui é o lugar do Rio 206 E o Rio 206 E o Rio 21 E o Rio 21 E o Rio 21 E o Rio 21